Uma resenha no canal, Sampaoli no Flamengo. Vidente prevê se argentino trará conquistas, considerando todas as expectativas em torno de sua chegada. A vidente Mariana Fonseca, conhecida por suas previsões divulgadas em seu canal no YouTube chamado MF Tarot, lê o futuro de Sampaoli na Gávea. Segundo Mariana, o início do trabalho do argentino não será fácil no ninho do urubu. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal. Para não perder nada por aqui, abre aspas para Vidente, é o seguinte, temos aqui já uma carta da cobra centralizada. Ou seja, já sabemos que não será fácil. As mudanças estão ocorrendo, mas vão ter obstáculos grandes no meio do caminho. Terão situações de perdas que não prosperam tanto. Para agora, ainda tem uma energia carregada, disse a taróloga no entanto, trazendo um alívio para a torcida. O Flamengo conseguirá demonstrar uma evolução nos últimos meses de 2023. Porém, de acordo com Fonseca, o Fla não conquistará nenhum título até o final de dezembro. O clube ainda enfrenta desafios nas disputas da Copa do Brasil, Copa Comebol Libertadores e Campeonato Brasileiro, mas acredito que vá melhorando, de acordo com o tempo. No segundo semestre, principalmente, terá uma melhoria que vai colher méritos. Além disso, tem uma proteção e uma sorte do destino. Em resumo, a contratação do Sampaoli no primeiro semestre está bem carregada. Mas no segundo semestre isso pode melhorar. As cartas mostram que melhora, mas não exibe títulos, finalizou a Vidente. Deixem suas opiniões nos comentários para mim. O que vocês acham das previsões da Vidente? Realmente ela está certa? Sampaoli vai ter sucesso no Mengão? Ou a Vidente está errada? Também deixe aquele like e se inscreva no canal, obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo. Para vocês um beijo da Soraya.